Após 15 dias da saída de China Balbino do Tubarão, o clube anunciou quem será o seu sucessor. Silas Pereira vem para comandar a equipe na temporada do ano que vem. O treinador tem passagens por clubes como o Grêmio, onde foi campeão gaúcho, Flamengo e Havaí, onde fez a melhor campanha do clube na Série A e também foi campeão catarinense. Treinador de grandes clubes do cenário nacional, teve uma passagem no mercado, no mundo árabe. No último ano, tirou um ano para se atualizar, mantendo os estudos, manteve um estágio na Inglaterra. Conversei com ele ontem, o Silas deu ok para o projeto, entendeu o que a gente quer, tem um grande perfil, foi um grande ex-atleta. Outras novidades foram anunciadas. No próximo dia 5, o Atlético Tubarão vai lançar o mascote infantil do clube. Além do lançamento do plano de sócio-torcedor e também a apresentação dos novos uniformes para a temporada do ano que vem. Camisas ainda, mas adianta aos torcedores apaixonados pelo peixe, as apaixonadas também, que devem estar nos assistindo aí. A nossa camisa branca ficou uma camisa muito bonita. A preta, preta e azul, também um design diferente. Tivemos uma ideia arrojada para o nosso torcedor. Para as fases finais da Série D, a capacidade mínima exigida pela CBF é de 5 mil pessoas. Por isso, o estádio vai ter capacidade aumentada com criação de novos setores. Então, nós acreditamos na capacidade do estádio para 5 mil pessoas, sendo 1.700 pessoas na área coberta e 2.700 na área descoberta para o clube nosso, para os visitantes, 600 pessoas. É onde fica ali hoje, está mantido para 300 e vai ser aumentada a sua capacidade para 600 pessoas. A apresentação do novo técnico deve ser feita na próxima segunda-feira.